Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal de Arissa Investidora e hoje gente, eu quero dar uma dica de um investimento muito prático, que é o investimento aí na LCI e LCA eu não vou estar trazendo as características desse investimento hoje, tá? eu vou estar trazendo aí algumas simulações, como todo mês você guardar um pouquinho, quanto guardar e quanto que renderia no final de um ano, tomando como base gente, a taxa CDI hoje que está a 12,65% e nesse caso, pegando aí uma LCI que rende 90% do CDI, que hoje, trazendo para os dias de hoje, está a 11,38% ao ano uma taxa aí de porcentagem de rendimento de 11,38% ao ano e essa taxa corresponde hoje a 90% do CDI ou seja, 90% do CDI hoje é 11,38% e o CDI hoje completo, 100% do seu total, seria de 11,65%, tá? a primeira simulação é se você guardar todos os meses 100 reais a essa taxa de 11,38% ao ano em um mês, se você quiser deixar apenas por um mês, vai te render apenas 90 centavos eu estou calculando aí a partir daquele meu aplicativo lá, que eu gosto muito, que ele traz aí juros compostos, tá? essa formulazinha de... não é uma fórmula, porque a gente não vai escrever a fórmula mas ele dá o resultado de juros compostos então eu fiz aqui, gente, algumas anotações se todo mês você guardar apenas 100 reais por mês, gente, é um valor assim muito simbólico, tá? 100 reais todo mês, dentro de um ano e que corresponde a 13 aplicações por que 13 aplicações? porque é contando o aporte inicial e mais 12 aplicações de 100 reais que corresponde no período um ano, gente daria um total, gente, de 1.372 reais, 0,75 centavos o valor investido, gente, seria de 1.300, tá? e 72,75 centavos é os juros, tá? os juros compostos alguém pode dizer assim, nossa, que pouquinho gente, me imagina que todo mês você guardando ali 100 reais é bem melhor do que você gastar 100 reais a mais do que você ganha ou simplesmente gastar tudo isso, gente, é muito fácil de economizar aquela pizza do final de semana, né? mesmo que seja duas vezes ao mês dependendo da quantidade de pessoas na casa só de cortar isso você já consegue, gente, guardar esses 100 reais isso pra quem ganha pouco como eu, tá? dá pra guardar até mais agora vamos dizer que você aporte todos os meses, né? a partir do primeiro mês inicial e mais os aportes mensais que você consiga aí todo mês guardar, gente, investir 200 reais a essa taxa aí de 90% do CDI hoje que é uma taxa anual de 11,38 gente, no final você teria, teria de um ano você teria 2.745 reais vírgula 50 centavos os juros seria de 145,50 centavos e o investido, gente, 2.600 reais peguei, né, um pouquinho aí mais avançado pra quem aí entra em concordância ainda que tenha uma renda que não é tão alta mas que dê aí pra juntar em casal, né? e aí consigo todos os meses aportar 500 reais ao final de um ano você teria 6.863,76 centavos o juros seria de 363,76 centavos o valor investido seria de 6.500 então 6.500 seria o investimento e 363,76 seriam os juros gente, o legal da LCI e LCA é que você tem que estar atento ao vencimento e à liquidez porque se você não ficar atento você pode pegar uma LCI com vencimento de um ano mas que a liquidez também é de um ano e aí você só pode sacar com um ano no meu caso eu escolhi uma LCI, LCA com a liquidez de 90 dias então o vencimento é um prazo bem maior mas a liquidez é de 90 dias e com 90 dias eu já posso sacar esse dinheiro a qualquer momento ou deixar lá rendendo juros sobre juros o legal desse investimento gente é que ele tem as mesmas garantias da poupança como garantido pelo FGC o fundo garantidor de crédito não tem cobrança de imposto de renda e o legal é que a poupança hoje nesse momento ela não está rendendo sequer 6,5% contra a partida que 90% do CDI hoje está rendendo 11,38% ao ano então é menos que 6,5% ao ano versus 11,38% ao ano esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou gente não deixa de dar aquele curtir que vai me ajudar demais tchau, até a próxima que Deus abençoe a vida de vocês lhe dê saúde e que tenham bons investimentos investimentos Vamos lá.